Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Com força deste destino, o tango argentino me vai bem melhor que o clube. Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 73, E eu quero é que esse canto tonto, feito faca, corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto tonto, feito faca, corte a carne de vocês. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Com força deste destino, o tango argentino me vai bem melhor que o clube. Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 73, E eu quero é que esse canto tonto, feito faca, corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto tonto, feito faca, corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto tonto, feito faca, corte a carne de vocês.